O país mantém-se nos 25 casos positivos de Covid-19 nas últimas 24 horas, anunciou nesta quinta-feira em Luanda o secretário do Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda. Somos de informar que durante as 24 horas não houve alteração dos dados. Continuamos com os 25 casos confirmados positivos, dos quais, portanto, temos, no que respeita ao obituário, são dois. Os casos, ou os recuperados, continuam seis. O acompanhamento clínico, portanto, segue 17 pessoas, sendo que o Estado dos mesmos é estável. Na habitual conferência de imprensa de atualização de dados da Covid-19, o responsável falou do processamento de 329 amostras. Das amostras colhidas, eu falo aqui do que é acumulado, nós temos 1918 até a data. E em processamento temos 329 amostras. Durante as 24 horas, nós analisamos 90 amostras, todas elas foram negativas, conforme já pude me referir atrás, porque não houve alteração do total dos casos. As localidades não mudam, continuam as mesmas. O último caso positivo detetado ocorreu na quarta, envolvendo uma especialista de estatística cubana, que se encontra no país no quadro do apoio solicitado por Angola ao país caribenho. Dos casos positivos registados, resultaram em duas mortes, seis pacientes recuperados, dos quais já tiveram alta médica. Na altura, estão 17 casos ativos em acompanhamento médico.